Essa criança participa das tarefas no sítio e é apaixonado pela rotina. O Heitor adora ajudar no sítio e aprender como tudo funciona. Ele participa da alimentação, da colheita e dos passeios. Seus pais sempre o incluem nas tarefas que ele consegue fazer, com muito cuidado, é claro. O que você está colhendo? Pepino, filho. Tem mais? Aham. É, o Heitorzinho ajudou o papai a plantar os pepinos, agora está colhendo, né? Incluir as crianças nesse momento é muito importante. Quando o Heitor ajuda no sítio, ele aprende e se diverte ao mesmo tempo. Participar dessas tarefas ajuda a criar essas memórias especiais. Ensina lições valiosas que vão além do dia a dia. E ele ama tanto essa rotina que é difícil convencê-la a ir para a creche de manhã. Quando ele chega da creche, é uma festa. Todos os amiguinhos do sítio correm para matar a saudade. O Heitor chegou da creche e olha aí, ó. Turmada acompanhando. Estava com saudade de você, Heitor. Muito linda essa turma aí, né? Todos estavam com saudade de você, filho. Que lindo. O melhor amigo do Heitor é o galo Tatá. Desde que o animal chegou, foi amor à primeira vista. E eles estão sempre juntos. Fazem praticamente tudo juntos. Além do galo, o Heitor também tem uma turma incrível de amigos. Como os cachorros, patinhos, coelhos, gatos e muito mais. E esses amiguinhos do sítio sempre estão com ele. E aonde quer que ele vá, os animaizinhos o acompanham. O Heitor é uma criança extremamente carinhosa. E tem um amor muito grande pelos animais. Antes dele se dedicar às tarefas, ele faz questão de dar um beijinho em cada animal. Mostrando todo o carinho que tem por eles. E aonde quer que ele vá, os animais, 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 os